Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, todo domingo, 7 da noite, estamos aqui falando justamente dos movimentos que foram feitos no portfólio. Não cabe nesse momento nenhum movimento, como esperado, a gente tem um momento ainda de instabilidade, muita volatilidade nos preços, nada maturando e sem caixa para poder ampliar a operação. De qualquer forma, como sempre, o ícone aqui da Warren mostra a parceria, patrocínio, auxílio dado por eles, que tem ali, aqui embaixo, na descrição, o link justamente para abertura de conta, para super fácil fazer pelo app ou pelo site. Quando você clica aqui pelo link para abrir conta, dá uma moral para a gente, o que mostra para eles que a parceria está funcionando positivamente. De qualquer forma, fundo de investimento temático para games, para jogos, algo bem em voga, com travamento cambial, que é algo bem relevante nesse momento de volatilidade do câmbio, tanto positivo quanto negativo, se não quer ficar refém daquilo ali, a gente tem o homebroker deles e por aí vai, sempre muito comentado. Inclusive, a gente tem a live by Warren sábado ontem, que é feita justamente também com o auxílio deles. Como dito, nenhum movimento, e o que eu vejo de mais descontado nesse momento do portfólio, com base no preço de fechamento de sexta-feira, dia 20, seriam as mesmas 16 do período anterior. A gente teve algumas delas querendo fugir dessa parte mais descontada, com alguma recuperação do preço, mas ainda num posicionamento bem interessante de desconto ali para poder fazer a entrada. Então, a gente tem o TRAPAR, a operação com movimentos de melhoria das operações já existentes, Ipiranga, Ultracargo e Ultragai já são muito fortes, mas Ipiranga, especialmente, passando por um revamp, por uma melhoria ali. Venda de ativos, possibilidade de um plano maior de investimentos. Klabin, KLBN11, ativo, bem posicionado em embalagens sustentáveis, sempre comentado aqui. Mais uma máquina de papel cartão que deve estar saindo, se não me engano, junho, julho de 2023. De qualquer forma, a análise já está no canal. A máquina de Craftliner in Rampap, que é a primeira máquina Puma 2. Operacional financeiro muito positivo. Modal Mais, preço com queda vinculado às ações da XP. Ativo extremamente alinhado, especialmente com a compra ali pela XP. Vale lembrar que a gente ainda não tem a definição sobre a substituição efetiva das ações da Modal Mais pelas ações da XP, então ainda existe a possibilidade de a gente ficar com o controle da XP e as ações da Modal Mais, que é o que eu vejo como mais interessante. Moble, operação alinhada com a tese, ampliando o FIJ, o resultado bem positivo ali na parte logística. A operação ainda não no break-even, com pressão inflacionária, nada que justifique esse nível de precificação. Assim como o Guararapes, que está extremamente descontada, descasada da evolução da operação. Fiz análise semana passada, justamente mostrando o retorno paulatino para a normalidade, mesmo considerando as pressões inflacionárias de logística e por aí vai. Ainda assim, muito interessante a operação. Burger King, tese alinhada para a retomada. O resultado veio bem positivo no que tange o pré-pandemia. A mudança de nome para ampliação do número de marcas ali dentro é algo que eu vejo como bem positivo para o longo prazo. E deve continuar respondendo bem com a continuidade da recuperação da economia presencial. A mega, ômega energia, tese alinhada com a evolução no setor energético, especialmente tendo vínculo ali em energia renovável mais fortemente eólica. De qualquer forma, desconto no preço, dado a operação muito positiva, zero de justificativa no meu ponto de vista. Ocean Pact, sem qualquer racional para as últimas quedas, para a precificação, nesse nível, forte investimento e operacional financeiro bem robusto. Resultado muito positivo nesse trimestre, análise no canal. A tese no trimestre anterior, desculpa, a nova análise eu devo fazer essa semana, do primeiro trimestre de 2021, mas não vejo ali nada que me chamou atenção. Assisti a teleconferência, bem tranquilo com a operação. Tese muito alinhada. Multilaser, preço extremamente descontado, operação bem alinhada, expansão do portfólio de produtos muito positiva. Recentemente com a parceria com a DJI, se não me engano, a de drone chinesa, a maior do mundo. Bem interessante essa expansão contínua de portfólio de produtos. Logo, operação extremamente positiva. Preço descansado do potencial, especialmente pelo grande crescimento e vínculo com a área de e-commerce, que é algo bem, bem relevante. Fora de centros comerciais mais nervosos, nevrálgicos, justamente auxiliando no last mile. Neo Grid, derretida sem justificativa. Tese alinhada com foco em melhoria na cadeia de suprimentos. Mais do que isso, o CEO novo querendo justamente mudar o foco da operação para focar cada vez mais nas partes que, de fato, têm geração positiva de caixa, de ganho para a operação, que deve melhorar a eficiência e, por conseguinte, o resultado dessa operação à medida que a gente vai passando o tempo. Fleury, extremamente positiva, com a ideia toda de One Stop Shop de Saúde. Agora, com a parceria recente com Bradesco e Beneficiência Portuguesa, para criar uma operação de oncologia muito positiva, justamente expandindo naquela direção de infusão de medicamento e por aí vai, né, químio, basicamente. Tá, Melnick, preço extremamente descontado, mas aí é basicamente o setor todo de construção civil. Eu vejo para algumas ações motivo racional, para outras não. Melnick é uma das que eu não vejo racional, assim como Cirela, que veio com um resultado bem positivo, não justifica a precificação. E MRV, que teve um resultado um pouco mais pressionado, mas ainda assim demonstrando toda a capacidade de lidar com oscilação na parte da operação 53,2%, se não me engano, das vendas, vinculada ao Casa Verde Amarela e o restante da operação, justamente cobrindo isso, com a possibilidade de novo investidor ali na HS, justamente ajudando na expansão da operação lá fora, que deve ampliar consideravelmente o tamanho dessa operação nos Estados Unidos, tá? Via preço completamente descasado da realidade, não faz qualquer sentido, a operação teve um resultado bem positivo esse trimestre, vem lidando muito bem com a questão ali de reorganização e racionalização das demandas judiciais trabalhistas, zero preocupado com aquilo, a operação vem muito bem, assim, muito burburinho, sem qualquer fundamentação, tá? Especialmente ali levando em consideração os motores de crescimento, a parte financeira, a parte de logística, fulfillment, entrega com malha própria, uso das lojas como hub de distribuição, vendedor online que tá indo muito bem e a gama toda de produtos, tá? Foco grande ali na cauda longa, daqueles produtos menos... menos... fora do cor, né? Fora do cerne ali, tipo celular, linha branca e por aí vai, bem positivo. Por último, uma que não tá no portfólio, que sempre fecha aqui, tem fechado há bastante tempo, ou doutor prévio, o resultado vem bem positivo, a operação extremamente descontada e claramente pura e simples fruto de pânico generalizado, porque a operação continua rendendo extremamente muito bem. Lembrando sempre aqui embaixo o link pra Warren clicando por aqui, sempre dá uma moralzinha pro canal, que é bem relevante pra gente com a parceria, tá? É... abertura de conta, homebroker, fundo de games e por aí vai, tá? E dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, a live de segunda às 8 da noite, até às 10 da noite de segunda-feira, aqui no canal, onde eu passo duas horas direto tirando dúvida. Um beijo, galera, valeu!